O Mbappé vai resolver essa briga. Por quê? Porque o Mbappé... Você acha que ele vai ser maior que todos? É, porque uma coisa é falar de nível. Pode ser que... É difícil comparar o Mbappé com dois caras que são número 10, Platini e Zidane. Mas eles vão comparar por questão de tamanho, porque o Mbappé vai ganhar mais de uma Copa na carreira dele, provavelmente. Porque ele tem 23 anos, ainda vai jogar, incluindo essa, quatro Copas, cara. Será? Mais quatro? Não, não, mais três. Essa, mais três? É, essa, mais três. Então vai ser cinco no total. Eu acho que ele ganha duas ou três, talvez. Tá confiante, hein, Francisco? É, olha o cara. Ele pode jogar até a sexta Copa. Será? É, porque... Ele vai estar com 39 anos, né? Então. Daniel Alves, 39. Mas ele... De centroavante, não sei se você joga esse. Ele depende da velocidade. É, exato. Vai depender muito também do foco de carreira dele. Eu acho que ele vai fazer uma cacetada de gols. Já tem cinco, né? Já tem cinco nessa Copa. Já tem cinco nessa Copa. Já tem cinco, já tem nove no total. Sim, sim, sim. E nem chuta os pênaltis da seleção, se eu não me engano. Não. Pelo menos... Não é ele que bate? Não, acho que ele não bate. Não. Então, eu acho que ele... Além disso... Eu acho que ele vai ser considerado o maior da história na França, quando ele aposenta. Mas, possivelmente, o melhor também. Porque, se for ver, ele tem essas qualidades... De novo, é difícil comparar ele com o Zidane, porque são posições diferentes. Mas ele... É que o Zidane jogou muito. Não, o Zidane era artista. Mas o Zidane não era tão decisivo. Zidane não era... É, tem... A diferença é... O Messi também é um camisadez. Mas o Messi fez... O Messi era decisivo. Puta que pariu. Não, mas de gols, de estatísticas? Sim, também. Nossa, muito, cara. O Messi... O Zidane simplesmente deu uma Copa do Mundo para a França e uma Champions League para o Real Madrid. Com um gol na final. Aliás, não é que ele fez um gol na final da Champions League. Ele faz o gol da história da Champions League, na minha visão. Tá, mas ele tem... Aquele voleio... Porra, lembra aquele gol? O Roberto Carlos levanta e ele... Pau! Pô, aquilo é... Tá, mas ele tem uma Libertadores? Não, porque não jogou no Palmeiras. Não teve prazer jogar no Palmeiras. Ele chega pro Zidane e fala... Você tem Libertadores? Você tem um Paulistão, meu? É. Claro, não faz sentido. Por isso que ele é menor que o Rolio. Mas tudo bem. Mas em números... Ele é muito novo, né, velho? O Mbappé. Sim, de 23. Eu acho que ele nem... 23, né? Ele nem chegou ao auge dele, velho. Ele vai chegar aos 26. Ainda acho que ele sobe ainda. Não, ele só tá crescendo. Por enquanto, foguete sem ré. Ele é monstruoso, velho. Os caras falam que ele é filho do Dida, né? É mesmo? O Dida jogou a Copa da França. Parece muito, né? Em 98. Mas agora é engraçado que o Mbappé, midiaticamente, a imagem dele regrediu muito, velho. Porque ele era visto em 2018. Lembram dele? Como um jovem, alegre, feliz. Muito articulado, inclusive, nas entrevistas. Inclusive, eu vi uma entrevista dele ontem falando que... Ele pediu desculpa por não estar falando com a imprensa nos primeiros jogos. Ele não quis falar com a imprensa. Pois é. E agora ele tem essas atitudes. Eu vi os comentários até de vocês, brasileiros, falando que... O que ele tem de marra, ele tem de bom... Ele realmente é visto como um cara muito marrento agora, né? E na França também, assim. É, ele herdou uma liderança que estava ausente no Paris Saint-Germain, né? Porque o Neymar não é um cara que não passa essa confiança para a imprensa francesa, muito menos para a torcida do Paris Saint-Germain, que acabou comprando o lado do Mbappé. Houve uma divisão de idolatria no clube, devido aos insucessos de Liga dos Campeões que o Paris Saint-Germain não venceu. Então, precisavam apontar um culpado. O Neymar, papo! Não que o Neymar também não tivesse a parceria de culpa dele. Muitas atitudes que ele teve que foram horrorosas. E agora ele está se mostrando um cara de novo, muito mais apegado ao clube. Mas o Mbappé assumiu esse protagonismo. E aí, a partir do momento em que há uma valorização no futebol dele, com o título de 2018 na Copa do Mundo, que Life, porra, preciso colocar um cara que é identificado com o clube para eu vender. Porque, porra, colocou o Neymar, torcida dá porrada. Colocou o Cavani e saiu do clube. O outro sai do clube. Então, assim, ele trouxe o Messi que, porra, queira ou não, o Messi é Barcelona. Não dá para você olhar para o Messi como um Paris Saint-Germain. A cara do Messi é a do Barcelona, esquece. Você não vai colocar o Messi... Você não vai vender o Messi como um ídolo do Paris Saint-Germain. Não vai, esquece. Então, coloca no Mbappé. Então, quando ele assume esse protagonismo de eu sou a cara do Paris Saint-Germain, é onde, talvez, ele tenha que também ter atitudes, digamos, mais polêmicas. Ser um cara de mais opinião. Ter mais personalidade para tomar decisões. E quando você é um cara que coloca a sua cara a tapa, em algum momento você vai se tornar uma figura que ou vai ser odiada ou vai ser amada. E aí vai gerar esse tipo de embate. Mas, cara, eu não sei se é tão... Esse fator, eu acho que é dentro do campo essa atitude que ele mostra. Por exemplo, uma coisa que ele fez no início da temporada... Ah, é, que ele largou a jogada, eu lembro. Sabe que eu estava no estado nesse jogo? É mesmo? É, eu estava no estado porque... É, eu tenho um pouco de condição. Não sou rico, mas sou confortável. Você não vai para a Croácia, não sei se... Como o brasileiro fala. Você é tipo o Vitor Pereira, né? Minha conta bancária... É, a gente viu que não estava tão boa a conta bancária. Ele está no Rio, né? É que eu tenho uma sogra que está doente em Paris, eu tive que visitar ela. É normal, é ótimo isso. É normal. Mas eu fui lá, eu assisti o jogo. E quando eu estava com o meu irmão, quando ele fez isso, cara, quando ele parou, eu vi ao vivo, cara. Eu falei, isso vai estar na imprensa mundial amanhã. E aí é o caso. E esse tipo de atitude, de fato, faz que o Mbappé, ele é visto como um cara que é marrente. Se você for ver, ele parou de sorrir nas comemorações. Só isso é uma coisa meio... Mas, sei lá, cara. Tem uma história também que ele estava namorando uma garota que era trans e o pessoal começou a meter o pau nele. Ele ficou bravo com a internet. Cara, eu vi essas notícias só na imprensa brasileira. E daí hoje mesmo, hoje mesmo, de manhã, eu entrei na imprensa francesa, em vários sites, para ver. Eu digitei Mbappé Copine, que significa Mbappé namorada. Não tem nenhuma notícia disso na França. Então, eu acho que ou ele é muito protegido pelos jornalistas franceses, ou é uma mera invenção... Brasileira, para querer estabilizar o fato. Os sites de jornalistas brasileiros. Não, nem é para... Se o cara quiser namorar com você, não tem problema nenhum. Jogando bola para mim, que nem essa nada. Não, ele também é demais. Mas ele é tão bonito como o Giroud, não? Mbappé? É. Não, o Giroud é mais. A controvérsia. Tem o seu valor. 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 Obrigado.